Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Tô chegando pra falar sobre o clássico, Vila Nova 2x1 no Goiás. E também sobre a demissão do técnico Augusto César. Primeiramente sobre o clássico, vitória do Vila Nova merecida 2x1. Alguém pode estar perguntando, André, mas e o pênalti que originou o segundo gol do Vila, marcado pelo Pedro Júnior, aquele pênalti não existiu. É verdade, não existiu. Ele foi fora da área. E se fosse fora da área, o árbitro Wilton Pereira Sampaio, ele deveria ter expulsado o zagueiro do Goiás, Fábio Sanches. E aí o Goiás ficaria com o jogador a menos e perdendo pelo placar de 1x0. Como seria a situação? É lógico que mesmo assim o Goiás poderia ter virado o jogo, ter vencido a partida, tomado mais. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Infelizmente acontecem esses erros de arbitragem, que vêm justamente pra colocar um ponto de interrogação em algum resultado. O que eu prefiro dizer é que o Vila Nova foi merecedor, porque foi o time que buscou mais o gol. Que foi o time que, apesar da limitação do jogo ter sido tecnicamente inferior, ter sido tecnicamente ruim, foi o time que demonstrou um pouquinho mais de organização. Um time que se mostrou ser um pouco melhor treinado. Aliás, bem mais treinado. Porque o Vila fez um baita de um segundo tempo, por exemplo, contra a Juventude, e a gente viu o potencial que o time tem. Enquanto que do outro lado está um time extremamente frágil. Um time extremamente limitado, que é a equipe do Goiás. E por isso o Goiás mereceu perder o jogo. E se o problema fosse a arbitragem, a diretoria do Goiás não chegaria na segunda-feira e anunciaria a demissão do técnico Augusto César. E isso foi uma surpresa para alguém, gente? Eu vou lá atrás e vou lembrar, porque há quem lembre, né? E a gente está sempre aqui comentando com vocês, que um dia eu disse que o Augusto César e o Glauber mereciam uma oportunidade no Goiás. Mas mereciam uma oportunidade de verdade. Pelo menos com reforços. Para a gente ver se eles tinham condições de dar seguimento àquele trabalho que eles estavam fazendo no Campeonato Brasileiro, quando o Goiás teve uma boa reação nas mãos dele. Tiveram quase 50% de aproveitamento. Se fosse com esse aproveitamento no campeonato todo, o Goiás não teria sido rebaixado. E a gente precisava saber como é que seria com uma boa condição de trabalho. Mas não, o Goiás resolveu não contratar ninguém. Trouxe esse Ivan aí, que é igual aos outros que passaram no Goiás nos últimos tempos. Não tem nada de diferente. E trouxe um tal de Vinícius Popó, que nem joga. Que nunca jogou em time profissional nenhum. Então o Goiás não contratou praticamente ninguém. Não reforçou. Só perdeu os jogadores. Rafael Moura foi embora, não veio ninguém para o lugar dele. Ariel Cabral foi embora, não veio ninguém. O Fernandão foi embora, não veio ninguém. O Douglas Baird foi embora, não veio ninguém. Então o Goiás não repôs nenhuma peça. Você pode discutir um ou outro jogador desse que saiu. Mas eles eram os caras que estavam ajudando o Goiás a conquistar aqueles pontos que fizeram com que até a penúltima rodada o time sonhasse com a permanência do acesso. Então o Augusto teve a oportunidade nessa condição do Goiás fazendo a economia de não gastar dinheiro agora para depois gastar no Campeonato Brasileiro. Coisa que eu não entendo. Ah, mas o problema financeiro do Goiás deixou muita dívida. Eu não sou comentarista financeiro. O que eu comento é a parte do futebol. E entrou lá no Goiás, se vira nos 30. Pede dinheiro emprestado. Faz alguma coisa. Faz uma ripa. Inventa alguma coisa. O Goiás precisava contratar desde o início da temporada. Ele precisava estar planejando o time ao final do Campeonato Brasileiro, independente que soubesse a situação da equipe para a temporada seguinte. Já precisava estar sondando, conversando, acertando com os jogadores. Então, o Goiás vai deixar para montar o time depois do Campeonato Estadual? Vai montar o time durante o Campeonato Brasileiro? Gente, isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Uma irresponsabilidade esportiva. Porque o Goiás não vai disputar um campeonato classificatório. Ele vai disputar o campeonato por pontos corridos. O Goiás, a pontuação do primeiro jogo contra o Sampaio Correia e do último lá no Campeonato, ela é a mesma. Ela tem o mesmo valor. Cada jogo vale três pontos. Então, o Goiás vai disputar os seus primeiros três pontos do Campeonato sem estar ajustado. Vai se ajustar durante a competição? Então, o Goiás, que prometia uma nova gestão, um novo pensamento, ousadia, já começa o campeonato de uma forma amadora. O Goiás está brincando de fazer futebol. Está fazendo futebol desafiando a lógica. E aí, o Augusto é demitido. Foi colocado na fogueira. Ele aceitou essa situação, ele achou que dava. Ou se achou que não dava, ele tocou mesmo, porque precisava do emprego. E agora está demitido. E aí, junto com ele, vai o Lauro. O Lauro Martins, que era auxiliar dele também. Treinador de goleiros Marlos Gomes. E o fisiologista André Araújo. Só fica o Glauber Ramos. Que companheiro, hein, Glauber Ramos? Companheiro do Augusto, hein? Augusto demitido e você fica por aí. É, no futebol a gente está vendo essas coisas ultimamente. Ele tem curso. Ele tem a licença. Então, o Goiás já está pensando no campeonato. Vai contratar um treinador. Porque não vai começar com o Glauber. Porque se começar com o Glauber, queima a primeira inscrição. Então, o Goiás está imaginando. Começa com o treinador. Já gasta uma inscrição. Aí, se precisar fazer uma troca, faz. E a segunda troca não é permitida. Então, mas você pode demitir o segundo treinador. E você pode terminar o campeonato com o treinador da casa. Desde que o cara tenha licença e que tenha mais de seis meses comandando, trabalhando no clube. Então, o Glauber Ramos se encaixa nessa situação. Lembrando que o Lauro também tem a licença. Então, o Goiás está dispensando aí um que tem a licença. Está ficando com outro que tem a licença para trabalhar. E outro funcionário do Goiás que tem a licença é o Arley. Então, são dois funcionários do clube hoje que têm licença para treinador. Mas, é claro, o Glauber passa a ser uma tal de comissão técnica permanente na equipe do Goiás. Então, o Glauber pensou mais nessa estabilidade de ser o auxiliar permanente do time Esmeraldino. Então, ele continua. E o Goiás precisava de técnico para ontem. Já para chegar, é começar a trabalhar o time, a preparar os reforços para que aí, em maio, no mês que vem, gente. No final do mês de maio, faltam o quê? 45 dias, alguma coisa assim, 50 dias no máximo para começar o Campeonato Brasileiro. E dos 20 participantes da competição, talvez o Goiás seja o mais atrasado de todos eles.